Doença, guerra, Big Brother Brasil. O que isso tem a ver com encontrar o seu propósito de vida e conquistar as coisas que você deseja? E aí, povo desperto, tudo bem com vocês? Eu sou Vivian Garrido. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de propósito de vida e quero explicar como algumas situações que estão acontecendo atualmente no mundo e aqui no nosso país, como isso pode interferir nesse processo de encontrar o seu propósito de vida e conseguir cocriar aquela realidade que você deseja. Antes da gente começar a falar desse assunto, eu quero pedir para você dar uma olhadinha se você está inscrito aqui no canal. Dá uma olhadinha também se você já é inscrito lá no nosso Instagram, aqui embaixo tem o link, você acessa e você pode acompanhar todas as nossas postagens, todos os dias tem assuntos novos lá para vocês. E também, se você tiver interesse em fazer terapias, em fazer uma mentoria energética espiritual, que é algo fantástico que a gente faz, que realmente transforma a sua vida, faz você encontrar o seu propósito de vida e se curar de vários problemas, várias dores que você possa estar tendo aí na sua vida, você também pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp, do Telegram, que estão aqui embaixo, pode olhar lá o nosso site, conhecer o nosso trabalho. Também você pode assinar a nossa plataforma de membros ou mesmo adquirir o nosso curso. Depois você dá uma olhadinha aqui e não esquece de deixar no final o seu comentário sobre esse vídeo. Agora vamos falar sobre esse tema que pode ser que você pense que não tem nada a ver e também pode ser que, como você está aqui no canal sobre espiritualidade, sobre despertar o seu melhor, pode ser que você não esteja querendo entrar em contato com esses temas, com doença, com guerra e com Big Brother Brasil, que também parece que não tem nada a ver com os outros dois assuntos. Mas é muito importante que você saiba o que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Provavelmente eu vou ter que fazer esse vídeo em etapas, para que não fique tão longo, não fique maçante, você possa conseguir acompanhar e também fazer as leituras que eu vou recomendar aqui para você. Então, você já se prepara, já se deixa inscrito aqui, aciona o sininho para você não perder o próximo vídeo que com certeza eu vou continuar falando desse assunto. E para falar desse assunto, eu vou ter que falar de um carinha que talvez você já tenha ouvido falar também, que é o George Orwell. O George Orwell escreveu um livro chamado 1984, ele escreveu esse livro em 1949 e esse livro é como se fosse um vislumbre do que ele acreditava que poderia acontecer no ano de 1984, que seria 35 anos à frente da época que ele estava. E na verdade, a realidade que ele vislumbrou nesse livro, fique tranquilo que não vou dar muito spoiler aqui, e se você lê o livro, é claro que vai ser muito mais profundo do que eu vou falar aqui, então não estou estragando o seu prazer da leitura. Leia esse livro que você vai gostar muito. Aquilo que ele vislumbrou lá em 1949, ele pensava que poderia acontecer em torno de 35 anos mais para frente, então ele colocou esse nome no livro, em 1984. Só que na verdade isso começou, o que ele vislumbrou começou a realmente acontecer a partir do ano 2000, por volta do ano 2000. É claro que isso foi sendo desenvolvido durante muito mais tempo, mas a partir do ano 2000 eu acredito que começou a de fato ser perceptível para as pessoas mais atentas, claro, né, a maioria realmente não percebeu absolutamente nada. E aí a gente chegou no ano de 2020, e isso começou a ser muito, muito, muito mais exposto, e até mesmo as pessoas mais céticas começaram a enxergar o que realmente estava acontecendo. E claro que muitas pessoas não leram esse livro e não têm nem ideia do que eu estou falando. Quando eu falo de Big Brother, elas podem pensar apenas no programa de televisão, que eu vou ter que falar dele aqui também, mas esse livro, ele conta uma história muito parecida com o que a gente começou a realmente ver a olhos vistos a partir do ano de 2020. Quando começou o que eu vou chamar aqui de Campanha Pro Coisinha 19, que eu não posso falar, né, o nome, se eu falar o nome disso aqui, a gente é censurado, a gente é escorraçado, a gente é banido, então nós temos que falar de uma forma meio velada, a gente não pode falar, dar realmente o nome aos bois. E adivinha, o George Orwell previu isso lá em 1949. Ele dizia, né, nesse livro, ele contava uma história fictícia, entre aspas, né, que teria esse controle, essa manipulação, essa cegueira e essa censura que a gente está tendo hoje. No livro, ele conta a história de um rapaz, né, que estava passando por um controle, né, por uma censura, porque ele não estava concordando com aquilo que ele chamava de Big Brother, né, o grande irmão, estava dizendo que ele deveria ser, fazer, falar e inclusive pensar. E o que acontecia? Esse Big Brother, ele determinava aquilo que deveria ser transmitido no que eles chamavam de Teletela, né, que hoje a gente pode considerar aí a televisão, os nossos smartphones, os tablets e tudo mais. Mas lá chamava Teletela, não existia tudo que existe hoje. E ali, através daquela Teletela, esse, digamos, governo oculto, né, ele poderia te espionar, você ficava assistindo, tinha em todos os lugares essa Teletela, que a gente pode considerar, sei lá, como se fosse um sistema de câmeras, né, de controle de segurança, entre aspas, né. E essa Teletela, ela ficava transmitindo o dia todo propagandas, ou seja, dizendo aquilo que você tinha que pensar, aquilo que você tinha que sentir, aquilo que era a verdade, a realidade que o Big Brother queria que aquelas pessoas que estavam assistindo vissem, né, não necessariamente era a verdade. E aquelas pessoas que não estavam sendo manipuladas, eles estavam vendo, né, do outro lado ali, eles estavam monitorando todo mundo, e aquelas que não aceitavam, que estavam com pensamento diferente, ou agindo de forma diferente daquela que era determinada, na Teletela, essa pessoa era, ela era submetida a uma espécie de readequação, né, e ela sofria com isso, torturas, né, basicamente eram torturas. E ela era convencida, a força, a passar a viver, pensar e falar e agir de acordo com aquilo que a Teletela transmitia. Ou seja, você já percebeu que não é um acaso o nome desse programa famoso, aí que existe desde 2002, aqui no Brasil, deve existir há mais tempo, em outros lugares do mundo, mas aqui no Brasil ele existe desde 2002, e hoje existem vários outros tipos de programas do mesmo tipo, né, que a pessoa fica sendo observada e acaba sendo um reality show. Tem de culinária, tem de construção, tem de tudo quanto é tipo. Mas esse especificamente chamado Big Brother, esse é muito parecido com o sistema que o George Orwell pensava que ia acontecer no futuro. Então, esse programa invade as nossas casas, as nossas redes sociais, e é um programa onde as pessoas são monitoradas 24 horas, igual o Big Brother do George Orwell, e elas são submetidas a provas que muitas vezes são torturantes, né, elas passam fome, elas ficam com sono, elas são submetidas a provas degradantes, a coisas que fazem elas serem humilhadas, elas são privadas do convívio familiar, e também elas têm a tortura psicológica, além da tortura física, né, que muitas das provas submetem as pessoas, ficar ali várias horas de pé, várias horas com o braço levantado, e se você pesquisar isso na história, você verá que já existiram na antiguidade muitas torturas, de fato, onde as pessoas eram submetidas a, por exemplo, ficar nas pontas dos pés, ficar com o braço erguido, e isso tudo era para que essa pessoa revelasse alguma coisa, né, que aquela pessoa que estava torturando ela queria saber. E aí no final desse programa de televisão, uma só pessoa recebe um prêmio, que é pífio comparado a tudo que o Big Brother, né, o dono do Big Brother, a emissora e todos os patrocinadores e tudo mais ganham em cima da tortura dessas pessoas. Além disso, que é uma coisa que eu vou falar no próximo vídeo, existe também uma escolha a dedo, que é justamente para que a mensagem que os donos do Big Brother, as pessoas que estão por trás das câmeras e aqueles que estão acima deles também, né, que revela aí toda uma ordem, né, que não são eles apenas que estão fazendo isso, eles apenas estão fazendo chegar em você, mas existe toda uma equipe atrás, e não estou falando da equipe de filmagem, a equipe de produção do programa, não, estou falando de algo muito maior, né, que vai muito além disso, de pessoas muito mais poderosas, que colocam pessoas específicas para falar coisas específicas, para eles selecionarem aqueles pedaços específicos para serem passados, né, com exceção de quem vê 24 horas, que não é todo mundo, até porque as pessoas trabalham, tem vida, então não dá para assistir 24 horas, mas eles selecionam algumas coisas ali que vai ser, o que vai ser passado e através daquelas seleções vai ocorrer a manipulação do público e inclusive a manipulação e para ferver o caldo ali dentro, né, para fazer com que as pessoas ali dentro tenham conflitos também. E aí você fica lá assistindo e te dá uma sensação de poder, né, dá uma sensação de que é você quem está decidindo a vida daqueles personagens, é você que decide quem vai ficar rico, quem não vai, quem vai sair e quem não vai, mas, na verdade, a história não é bem essa. Na verdade, você que está assistindo, as pessoas que estão assistindo, creio que você não assista, mas as pessoas que estão assistindo, elas estão sendo manipuladas pelo Big Brother para pensarem, falarem, sentirem, e votarem e pagarem, né, de acordo com aquilo que eles querem que aconteça. E o que acontece dentro do Big Brother não é diferente do que foi submetido às pessoas nos últimos dois anos. Eles deram a desculpa que estavam te protegendo e começaram a te monitorar, eles já nos monitoram pelos nossos aparelhos de telefone, escutam as nossas conversas, sabem onde a gente vai através do nosso GPS, né, se você entrar lá no Google, ele sabe todos os lugares que você passou, ele sabe quantas cidades você foi, quantos quilômetros você andou. E isso foi usado como controle também. Teve um certo cara aí, de um certo estado, que inclusive começou a monitorar as pessoas pelos celulares, e assim ele conseguia saber se as pessoas estavam saindo de casa ou não, quando ele obrigou as pessoas a ficarem em casa. E, além disso, usaram a teletela, usaram a mídia para manter as pessoas trancadas dentro de casa, para dar uma cara de veracidade em todos os absurdos que estavam propagando e fazer as pessoas terem cada vez mais medo e ficarem cada vez mais alarmadas e aceitarem toda a imposição que estavam sendo feitas. E aí eles colocam o que bem entendem na TV. E depois, né, sendo verdade ou não, como aquilo está sendo propagado demais, as pessoas vêm ali e elas não conseguem questionar, a grande maioria não vai atrás para saber se aquilo é realmente verdade. Então elas vão sendo manipuladas, vão sendo levadas a tomar decisões que muitas vezes não são coerentes com a verdadeira realidade, porque elas estão baseando as suas decisões em algo mentiroso, exagerado e absurdo que está sendo propagado pela teletela, ou seja, pela mídia. E aí você vai para a rede social e você tenta propagar uma coisa diferente e eles vão e colocam uma tarjinha lá dizendo que é tudo mentira. E você é obrigado a acreditar em quem? Na teletela, no Big Brother. E a verdade assim foi sendo desenhada, mesmo que ela não tenha nada a ver com a realidade. E se você não aceita a realidade, o que fazem com você? O que eu falei antes, né? Eu não posso falar o nome verdadeiro de certas coisas, porque senão o meu canal é derrubado, é banido, ele é colocado lá embaixo para ninguém ver aquela informação, então nós não podemos falar determinadas coisas. Isso será que já não parece muito com a história do George Orwell? E o mais engraçado é que isso tudo está sendo mostrado e falado abertamente, mas muitas pessoas não percebem. No último Fórum Econômico Mundial, por exemplo, a frase era, você não terá nada e será feliz. Será que ninguém está vendo nada de errado com essa frase? Sendo que as pessoas que estão dizendo isso são pessoas que são muito milionárias, bilionárias, trilionárias e que têm um poder absurdo sobre o mundo. E elas dizem que para você é diferente, para você é melhor você não ter nada, porque assim você vai ser feliz. Olha que maravilha! Ou seja, eles já estão mostrando o que eles querem fazer, mas a maioria das pessoas não está percebendo. Eles querem te tirar tudo e ainda assim fazer com que você diga que é feliz. E como eles vão fazer com que você diga que é feliz, sendo que você não tem nada e a sua vida está terrível? Através da sua reeducação, ou seja, eles vão querer ressignificar para o mundo o que é ser feliz. O que será que vai ser ser feliz para eles? Vai ser sobreviver? Vai ser talvez ter ali só o que comer? Talvez não ter que competir com ninguém? Não poder competir com ninguém? Porque você é obrigado a ver como todos são iguais e aceitar isso dessa forma? E se você quisesse sobressair em alguma coisa, você vai ser vetado? Será que é isso? Mas a maioria não percebe. Realmente não percebe. E se submeteu a tudo que foi determinado por essas pessoas, que são as dominantes, que são aquelas que colocam a mensagem lá no Big Brother, na televisão, no Big Brother Brasil, inclusive, e fazem com que você siga isso à risca. Mas isso serve para todos, menos para eles. Com eles não tem problema nenhum eles serem felizes, eles terem muito, e eles serem felizes tendo muito. É só com você, só a grande população, o povão que não pode. E é isso que eles querem, que você continue aí sentado na frente da TV, assistindo o noticiário, com as notícias manipuladas, com as notícias todas oferecidas, da forma como eles querem que você pense, e não da forma como as coisas realmente aconteceram. E eles querem que você fique aí sentadinho, assistindo o Big Brother, achando que você está no controle de quem está lá dentro, sem saber que é você aí no seu sofá quem está sendo controlado por eles. Enquanto eles estão sendo torturados lá dentro, você está achando que está se entretendo, só que você está sendo torturado aí também. E estão sendo implantadas na sua mente várias informações negativas que farão com que você jamais consiga encontrar o seu propósito de vida, que é o tema principal desse vídeo, e você não vai conseguir criar a realidade que você deseja. E muitas das coisas que a gente está se submetendo, elas são como facilidades. Ah, tem um aplicativo aqui que ele faz identificação facial, ele olha a minha digital, tem uns que chegam a identificar até a íris do olho, né, e nossa, que fácil, não preciso mais decorar um monte de senhas, eu vou lá, coloco o meu dedo, ou eu vou lá e simplesmente olho para a tela do meu telefone, ele desbloqueia e já entra no meu banco, já entra no meu celular, já abre tudo, e eu já posso fazer as coisas que eu quero. Mas essa facilidade está sendo usada contra nós. É só você ver o que estão fazendo com aquele tal passaporte contra a coisinha 19, né, e isso faz com que as pessoas se submetam a um experimento genético que tem consequências desconhecidas, e se você não fizer isso, você será separado, ou seja, você vai para aquele cantinho do pensador, né, você vai lá pensar no que você fez e vai ficar sendo excluído de várias coisas, exatamente como no 1984. Quando a pessoa não se submetia, ela era separada das demais, ela não podia conviver com as demais, e além disso, ela passava por um sistema de reeducação para fazê-la se submeter. Não estou aqui falando sobre se você deve ou não, mas estou falando sobre o caso de eles quererem mostrar, separar as pessoas que aceitam, que obedecem, das pessoas que não aceitam e não obedecem, porque assim vai ficar muito mais fácil eu pegar as pessoas que não aceitam e não obedecem e torturá-las ou fazer algo contra essas pessoas desse grupo, ou mesmo jogar aquele grupo que obedeceu contra elas, porque no livro do George Orwell também acontecia isso, as pessoas que se submetiam, elas tinham tanto medo de serem pegas fazendo algo errado, que se elas viam o outro fazendo, elas denunciavam para demonstrar a sua lealdade ao Big Brother, e é o que acontece hoje na nossa sociedade também. E eu estou explicando tudo isso porque eu quero que você veja que se você quiser realmente despertar o seu melhor, se você quiser viver a vida que você sempre sonhou, se você quiser buscar o seu propósito de vida, você precisa saber dessas coisas que eu estou explicando aqui. Não adianta somente você achar que você está espiritualizado apenas porque você, sei lá, estudou mecânica quântica, ou porque você tem uma religião que acredita nessa parte da espiritualidade, que não é tão dogmática, mas acredita na expansão do universo, acredita em vida em outros planetas, acredita na consciência. Não basta isso, você precisa aplicar isso na sua vida. E isso tudo que eu falei aqui pode parecer muito assustador e pode parecer um caminho sem volta. Poxa, a maioria está aceitando, mesmo que eu tenha entendido o que você falou, Vivian, e eu não aceite, como eu vou ficar? Nós criamos a nossa realidade e você pode criar uma realidade onde, apesar de estar todo mundo, 90%, 95%, 98% das pessoas agindo de forma inconsciente e entrando nessa programação, você ainda assim pode sair dessa programação e você ainda assim pode conquistar muitas coisas independente do que está acontecendo lá fora. Eu sei que quando a gente fala da quantidade de pessoas que estão do lado errado, que não estão compreendendo aquilo que a gente está falando aqui, parece que a gente vai acabar sendo levado. Mas a realidade é que todos nós cocriamos o nosso microcosmos, a nossa realidade. E não importa o que esteja acontecendo no mundo, com os outros, se tem guerra, se tem doença, se tem qualquer outro problema, se as pessoas estão sendo manipuladas. Se você estiver desperto, você não será atingido por isso. Só que você precisa ter a consciência disso e ter a consciência de que você pode cocriar a sua realidade e que você tem um propósito para estar aqui. Principalmente se você está em um canal como esse, significa que você já está um passo à frente das demais pessoas. Então, você precisa utilizar esse poder, não para ajudar apenas a si mesmo. A princípio, você vai ter que mudar a sua vida, mudar os seus padrões e trabalhar coisas interiores. Mas, posteriormente, quando você já estiver forte para isso, você consegue também começar a propagar, como eu propago aqui nesse canal. Você consegue começar a influenciar e ajudar as outras pessoas também a se modificarem. E logo, se todos nós estivermos fazendo a nossa parte de pouquinho em pouquinho, logo nós seremos sim a maioria e nós vamos conseguir reverter essa polaridade hoje que está negativa no nosso planeta. E tem um outro livro que eu vou indicar para vocês aqui, que é A Revolução dos Bichos, que também é do George Orwell. Ele escreveu quatro anos antes de escrever o 1984. E esse livro é um assunto para um outro vídeo, mas se vocês lerem, ele é bem curtinho, ele é fininho, tá? Leiam-se, lê rapidinho, numa tarde, você senta e lê, tá? Vocês vão ver muitas coisas que tem ali naquele livro que estão realmente acontecendo no momento atual, tá? Então, aproveita e vai lendo esse livro, porque mais para frente eu vou fazer um vídeo sobre ele também. E no próximo vídeo eu vou falar da programação que colocaram na sua cabeça para você continuar sendo uma pessoa pobre, uma pessoa triste, uma pessoa doente, ansiosa e preocupada. Eu vou te dar algumas dicas no próximo vídeo e também você pode fazer com a gente a nossa mentoria energética espiritual chamada Reset Quântico, que é um trabalho de alto impacto, que vai ajudar você a desprogramar muito rápido. É essa programação que colocaram na sua cabeça que faz com que você não consiga ter prosperidade, encontrar sua missão de vida, que você sinta dores, que você esteja ansioso, depressivo e que você não esteja conseguindo conquistar as coisas que você deseja. É uma terapia muito rápida e muito eficaz. ela vai te livrar instantaneamente dessa programação e ainda vai te direcionar para que você possa realmente encontrar o seu valor, encontrar a sua missão de vida, o seu propósito aqui nessa Terra e fazer com que você tenha muita, muita, muita felicidade e prosperidade na sua vida. Você tem aí dentro uma força emocional, uma força espiritual, uma força de realização que talvez você ainda não tenha conhecido, mas nós podemos te ajudar a encontrar essa força aí dentro. é só entrar em contato com a gente. Aqui embaixo está o nosso WhatsApp e o Telegram para você saber mais sobre essa mentoria. Tá certo? E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir aqui embaixo e também vai lá e aciona o sininho para você não perder o próximo vídeo que vai ser muito importante também para a sua evolução. Tá certo? Nós nos vemos lá. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.